da Assembleia Municipal, obrigado à mesa, obrigado aos membros da Assembleia Municipal, aos membros do Governo Municipal, mas também aos convidados, representantes da sociedade civil, representantes dos partidos políticos. Queremos aproveitar esta singela oportunidade para, em primeiro lugar, agradecer a colaboração dos membros do Governo Autárquico, bem como a colaboração dos membros da Assembleia Municipal, mas sublinhar, sobretudo, o apoio que temos vindo a receber da parte dos membros da bancada parlamentar do Partido Renamo e do Partido MDM para a prosseguição daqueles que são os interesses, os objetivos e para alcançar os sonhos dos munícipes da cidade de Clima. Meus senhores e pequenas senhoras, estamos convencidos e porquê não dizer certos de que não fosse o apoio da bancada do Partido Renamo e do colégio do Governo Autárquico de Moçambique, hoje a cidade de Climane teria tantos buracos quanto já teve no tempo de prima. não fosse o apoio desta bancada e do colega, meus irmãos e minhas irmãs, caras e caros membros desta singela sala e prezados munícipes, a cólera estaria de regresso à cidade de Climane. Foi o apoio destes colegas, com o apoio deles, que conseguimos tapar os buracos na cidade de Climane. Foi com o apoio deles que estamos neste momento a terminar a construção da Avenida Joaquim Maquival. E com o apoio destes colegas, que estamos a construir a Avenida que passa pelo FIPAG. Temos estado a continuar a recolher as receitas que nos permitem abastecer os carros para manter a nossa cidade limpa. A pergunta que eu faço é, imaginem se esses colegas nossos que têm votado para que Climane saia do buraco em que eles colocaram, se comportassem como a bancada minoritária. Não teríamos dinheiro para combustível. E sem combustível, como eu disse, a cidade estaria suja. A minha pergunta é, o objetivo da bancada minoritária é esse? É tornar a cidade de Climane de regresso à cólera que sempre tivemos nesta cidade? Há cinco anos, por não dizer seis, que nós conseguimos eliminar a cólera desta cidade. Será que os colegas da bancada minoritária não estão satisfeitos com este alcance? Não ficam satisfeitos com o número de pessoas que morrem, quando a mortalidade infantil, a mortalidade infantil juvenil e a mortalidade juvenil diminuem na nossa cidade? Quando a nossa cidade é uma das cidades mais limpas deste país, os nossos irmãos não ficam satisfeitos? Pergunto eu, há quantos anos Climane já não tem o efeito da cólera? Então, meus irmãos, por que aqui, quando se trata de limpar a drenagem, quando se trata de tapar buracos, quando se trata de construir estradas, quando se trata de levantar o nome da nossa cidade, por que nós não ficamos satisfeitos, meus irmãos? O que é que nos dói aceitar que esta cidade é nossa e que temos que ser nós os artífices da construção deste Climane novo? Por que é que temos dores de cotovelo quando vemos a nossa cidade a evoluir? Por que é que não celebramos as vitórias da nossa cidade? Por que é que não amamos a cidade que nos viu crescer? Por que é que continuamos? Meus irmãos e minhas irmãs, queridos munícipes da cidade de Climane, apesar dos efeitos degradantes das dívidas ocultas, foi possível nós cumprirmos com aquilo que nós tínhamos planificado para este ano. Por isso, quero agradecer a todos os ministros da cidade de Climane, desejarmos boas festas, desejarmos feliz Natal e um ano novo próspero. E queremos dizer uma coisa, com eles ou sem eles, Climane continuará a marchar rumo ao desenvolvimento. Obrigado. 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 Obrigado.